Música Vou te bater, não cê sabe que não tem réu Você gesticula com a mão no joelho, parece que dança no creu Sem maldade cê não ganha, não tem essência Sua gestulação vai mudar, um do joelho, outro na consciência Tipo assim ó Cê falou de truco, então usa close up Porque aqui é MC Ru e MC de zap zap Aê, cê sabe bem, vou te falar Porque na próxima rima eu vou te bloquear Aê, só quem joga truco, as ideias topa Não sou de zap zap, quando eu venho rimar eu coloco copa Coloco o coração, só rascaeta Eu vou ganhar dos dois, ó rascaeta Arrascaeta, olha lá filho da Paulo Me manda agora, cê sabe freestyle que é do solo Se é logo o mano, a rima que não presta Você perde truco na mão de um, defensor, toma tapa na testa É imensível, Zé. Ele toma tapa na testa, eu te bato na rinha. Pela rima ruim que cê manda, merecia chuvinha. Sem maldade. É isso aí. Vai te fuder, vou te batendo no frio. Tipo o truco, freestyle instantâneo. Só que com a minha espada eu divido o seu crânio. Aê! Essa é que a diferença no improvisado. O canto é descarte pra esse seu carteado. Aê! Aê! Eu tomo tapa na testa, não dá nada, seu cuzão. Se eu falei de copo, reputa no coração. Eu sou o filho da bola, toca aí, porque com você eu somo. Não sou Deus do som, mas sou filho do dono. Tê, 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 tê. É o filho do dono, imaque na levada. Só que a gente que faz na lei, no final você não manda em nada. Aê! Por isso que eu faço aqui na levada. Você não entende isso, pura rima improvisada. Can't you be me? Can't you be me? Finaliza as palmas pra Ravey. Aê! Aê! Falta o improviso no primeiro round. Da parte dele, sabe por que eu faço assim? Temos visto a decorada do Cagueto do Matuê aqui da mãozinha. Pô, tá de fudê, sabe que agora não estará crescido. Aí, ô, lenta, já acabou a sua temporada. Pode comentar que o show hoje é de fronquice. Aê! 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 E aí, ô, lenta, já acabou a sua temporada. Mas eu tô esperto. Você só tá ficando bolado porque o seu trocagem aqui não tá dando muito certo. Mano, desculpa falar. Olha que é o segredo. Você está perdendo. Vai, volta a apelar pro dedo. Volta a apelar pro dedo. Enfie o N no seu cu e você vai embora mais cedo. Na moral, esse cara tá expo. É o rapa, é o melhor, ele só não consegue ser ele mesmo. Os caras vangloriam, o menor tem você, tá ligado? Meu mano, eu mostro flow. Vai ser marejão. Já o seu trepé é de quem nunca trepou. Aê! Sabe que eu vou além. Você fala do Matuê e tá apanhando. Então mantém. Esse cara falou de marejão. Mas calma agora que eu vou te dizer. Se é marejão, você é cuzão. Quando você tiver de questão, ele lança o CD. E de nada, rima pesada. Sabe que agora eu sigo adiante. Aqui o Salvador, aqui o 90. E desse lado é insignificante. Falou de enfiar o dedo no cu, percebeu? Antes de enfiar no dele, você treinou com o seu. Otário! Demorou, só pra acabar, só pra acabar. Os caras falam até do menor, até sabe que agora eu já vou rimando. Só que aqui no Big Mike, cabe o menor até o Fabiano. Ei, ele quer falar essas merda. Sabe que agora eu vou mantendo meu trabalho. A diferença é que vocês é marejão. O MC hoje eu só caminho, o MC que pega atalho. Ou, essa aqui é a minha ideia. Tá ligado, mano? O freestyle são insanos. O Salvador quer o dedo no cu. Primeiro o cara fez exame de brota. Tá tendo 17 anos. Mano, fala pra caralho. Mas do mesmo jeito, você sabe que aqui você ganha falha. Depois que você ganhou do César roubado, você nunca mais ganhou nenhuma batalha. Aí, irmão. Ah, isso que eu falo aqui pra vocês. O Black não é nada depois de 2016. O que que acontece na rima? Sempre o cara reclama que é planelado. Eu perdi e apanhei na batalha. Relaxa, não foi a culpa do jurado. Mano, assume as merda que você faz. Seja até lá no seu estado. Quando é que você vai parar de botar a culpa nos outros por você ser um fracassado? E aí, 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 ah, 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 tipo assim, ah, ah, ah. Logo você falar de jurado. Mano, eu já causo o seu king. Lembra-se ele estimado ano passado que você usou 4 pra ganhar de mim. E aí. Você tá ligado, tio? Meu verso surtiu. Tá risada mesmo porque agora você foi cobrado na batalha de trio. Noventa, Salvador e Cante. Primeiros finalistas da noite. Sobe treta, eu tô por fora. Sei que dessas fitas aqui eu vim lhe tá por mim. Eu não sei se você quer comentar de treta. E quer que as pessoas te lembrem assim. Mano, aprende, eu sou o que eu sou. Não é um artista que me define. Mas sabe o que eu acho engraçado? Vocês apagam a palpa pro cara que faz isso. Só porque eles se descararam do crime. Só que você defendeu o Rafa assim, isso é fato. É igual quem defende talaria que diz que não cometeu o ato. Ó, você tá ligado que você tá por hype e por like. Você defendeu o mano na batalha de trio. Agora você tá se escondendo no mic? Tudo bem, eu posso até me contrariar, bro. Eu posso ter defendido no momento. Mas me falar um cara que nunca errou. Até porque se eu me lembro, mano. Uma coisa que eu vou te dizer. Você que faz diz de um milhão. Quem tem histórico de treta nessa porra não sou eu. É você. Até porque rima no papo é reto. Sabe por que eu respondo? Porque ataca SP em geral fica quieto, moro? A diferença, meu mano, é não tô de viagem. Os caras do outro estado atacam SP. E pra responder só eu tenho coragem. Respondei na letra. Mano, admiro você porque realmente você tem talento na caneta. Mas não é comentário de fora que vai fazer você rimar um tanto. É igual o futebol quando alguém dá cornetada. Sabe como nós responde? Mandando bem em campo. Pode falar, meu mano, que é treta. Só que o meu campo é o rap. Por isso que eu jogo bem com a minha caneta, moro? Você tá ligado, mano? Essa que é a parada. Sabe por que eu resolvo na letra? Porque eu não sou o guinho pra ver aqui te dar porrada. Pra me dar porrada? Rapaziada, espera o povo. É guinho, é Rafa Moreira. Quando você vai parar na batalha é de citar outros, é ele. Na moral, meu mano, sabe por que você não tem vergonha na cara? Você não defende SP porra nenhuma. O máximo que você faz é cumprir a treta de outro cara. Ué, não era você que tava me elogiando? Aí, Big Mac, eu acho que você tá fanguando. Tá falando do meu som, só que sua rima é vã. Porque sempre que eu lanço meu som, você é o primeiro a compartilhar no Instagram. Barulho pra batalha! Cante! Cante e Black, próxima fase! Segunda fase, certo? Prestem bastante atenção no tema. Esse tema é uma frase da música do 90. Certo, mano? Mulher denuncia. A mão que te bate não te acaricia. Certo? Então, esse é o tema, familiar. Dissertem sobre. Mulher denuncia. Nem sempre é fácil apertar o discador. Mas, espero que você saiba que esse mané que te estende a mão na cara, nunca te deu amor. Lembrei do som do César, o momento, o que fazer? Quando eu trombo esses caras e dá um amasso. Agressores tão falsos. Entre juras de amor, rossu no braço. Flores no 8 de março. Isso eu não aceito. Então, você cresceu pra ser realeza. Se der valor, mas, antes disso, não acredite nos termos dessa sociedade de machista opressor. E, ninguém pode te estender a mão se estender que seja pra te dar uma flor. A não ser que, não, não tem essa de a não ser. Se valorize mesmo, você é mais que isso. Viva pelo amor. Aí, esses assuntos me deixam válido. Em mulher não se bate nem com uma flor, mas se foda pra ela é válido. Cê tá ligado que eu chego aqui, mano, logo fazendo o meu QI. Você sabe muito bem, meu mano, você sabe que eu vou do começo ao fim. Mulher não se deixa roxa, nem se jogar um copo de lim. Morô? Não mete essa. Estamos em outros templos. Eu faço rima na hora, meu mano, esse é meu tempo. Morô? Cê sabe, meu mano, cante e denuncia. Porque eu tenho mulher e nela eu só deixo carícia. É por isso que eu sou andarilho. E quando eu chegar, eu faço um carinho nela e no meu filho. Cê sabe muito bem, pode ir pra que eu faça o improvisado. Sério, eu fico revoltado. Isso faz parte do meu improvisado. E se você é um cuzão que bate em mulher, cola pra roda pra ser espancado. E aí, Tim! Big Mike! Certo, próxima fase. É isso, mano. Palavra pro Big Mike aí, família de coração. Cê puxa esses assuntos contra mim, meu mano. Acho que tá de brincadeira. Falou o round inteiro de cachorro. E adivinha quem veio com a coleira? Oh! Presta atenção, seu cabaço. Esse aqui é meu espaço. Cê rosa muito pra quem veio. Arranca pedaço. Arranca pedaço. Toda coleira com o dono. E agora eu tô perdido. Sou cachorro e o coleira que fugiu do dono. Hoje o cê tá fudido. Ele falou da galinha e deu golo. Carijó, pode pá. Só que não é galo, carijó. Na batalha é galo, corujá. Pode ver que meu verso convém. Seu dono é a morte. Big Mike, vem. Sabe que eu tô te chamando. Eu passo o game na hora. Você presta atenção, meu mano. Que eu tô improvisando. Big Mike, vem. Não, pera só. Um momento. Eu sou Thanos. Quem chamou, fuou. Sua mulher já fui faz tempo. Então, tá vendo? Só é a morte. Sinceramente, não vem com essa zima manjada querendo arrancar um suporte. Acho que você foi errado, mano. Contra mim, vou passar a visão. Você não vai ser minha mulher. Se você quiser, é ter o Zuluzão. Aí você fala, pô. Sei lá, criar um relacionamento. Contra mim, cê vai ter um tormento. Eu não quero ser sua mulher. Nisso daí, você foi errado. Falou do Zuluzão, por quê? Ele te deu um abraço e você ficou apaixonado. Não passar no concurso. É ursinho pro apaixonado no abraço de urso. Não foi isso, não. Você se ausenta. Talari com o Zuluzão foi lá e pegou o 90. Aê. Por isso eu posso vir. Ele falando, encosta noventinha. Dá um abraço aqui. Eu nunca fiz isso em nenhum dia. Se você tá pensando isso, recomendo o psicólogo. Isso é fantasia. Aê. Sem maldade. Olha só que ideia feia. Esse é o Kante que quando não tá rimando, fica fantasiando, se masturbando com o serviço da aldeia. O Kante. O Kante. E aí, faz essa aqui, mano, a hora, batalha da família, então já entrou-se, ou respeita o pai ou explora pros seus amigos que ainda tem fimose, ou tem que explora em brasa, se não me respeita meu, mano, você vai tomando um couro em casa. E falando por aí que o filho tem fimose, mas o pau ficar manjando, o pau do filho é maior neurose. Vamos diferenciar, família muito unida, não incesto familiar. Essa família é muito unida e oriçada, fimose, e ele é japonês, não tem nada. Sabe que eu mando no instrumental. Cala sua boca, meu mano, esse é o perímetro. Você tem 12 anos, mas a metade é os 6 centímetros, que é o que você tem. Sabe o que é engraçado, que eu falo nos planos, eu não tenho postura, mas tenho disposição, não vou me aposentar com 13 anos. Que foda, calma aí, calma aí, calma aí, ó, ficou nervoso, porque de argumento cê não tá abonado, desculpe explanar, Apolo, cê foi adotado. Sério, mas eu te crio como um bom pai, cê tá ligado, mas se mexe comigo, a casa já cai. Ele falando que o Apolo é adotado, mas manchou o pau dele na rima e cê falou, adotado. Fala que ele é adotadinho, ele viu o céu e fala adotadinho, ae. Na moral, na moral, na moral. Sabe o que eu mando, né, mano, se liga, que agora aqui, quase eu não mando, eu sou MC. Ô, cala a boca, sem maldade, seu verso é tão lixo que é descartável. Eu sou adotado, parabéns, Cante, você é pai da Capitã Marvel. E aí, tem mais uma. É muito fácil se olhar pro Apolo e falar que ele é adotado. Se é tão feio, combina com o filho, os dois foi arrotado. Imagina Apolo! Barulho Brasil, imagina Tavinho! É o caralho, é nóis, porra. Hip, rapé. Se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura, grito a Hip, rapé. Hip, rapé. Ei, 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 ei. Ei. Fala que a rima decorada demora, então pare. Pior você que vem pra batalha com os trocadilhos do Jafari. Ae, cê tá ligado que cê é o pior? Se eu fosse você, já faria algo melhor. Ae! Coisa que cê não faz, irmão. Eu vou fazendo um rap que é aqui na construção. Ele quer responder, tá emocionadão. Mas quando ele abre a boca, cês não esperam nada, não. É isso não, seu idiota. Não fala do Jafari que eu já parejo sua derrota. Ae! Fazendo o improvisado. Cê tá ligado que você já tá arruinado. Falou do Black Alien. Improvisado. Olha a sua postura. Cê é o Black Alienado. Pode pôr. Agora com a última rima, mano, eu vou matar. Né, Black Alienado. O rap eu já fiz. Eu sou o William Ae, então eu sou o Black Eyed Peas. Ae! Eu sou inteligente. Jafari, você é o Aécio. Fareja algo diferente. É isso não, eu sou verdadeiro. Eu atiro na sua cara, Black Eyed Peas toleiro. Ae! Já ele até não anima. O canto de MD vai acabar com a autoestima. Ae! Halt, 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 halt. Pistoleiro! Esse cara tá sozinho. Coitado, só tem o Canela Seca no carrinho. Ae! Você é vagabundo. Seu qualíbrio é 48, meu, é 45. Canela Seca no carrinho. Assim eu prossigo. Pior você que é talarico e raspa dos seus amigos Isso aí não, cê sabe Marucati só veio fazer improvisação Olha o que o cara fala, a rima é russa Pior você que rouba dos amigos e é canela russa Entendeu essa parada? Tá doando a cara uma canelada nessa mata É isso não, cê tá de blefe Sua canela que é russa, já que se apoia a Dilma Rousseff Suca de ti anula, sua mente tá na tranca igualzinho o Lula Cante, mão pra cima Voto da plateia, cante, jurados, 3, 2, 1 Big Mike E aí 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 E aí